Vocês me pediram, então eu vou lhe mostrar 3 ETFs de renda fixa que pagam dividendos em dólar. Gostou, né? Eu falei recentemente aqui no canal de que uma opção que eu considero interessante para quem quer investir em renda fixa é investir em renda fixa americana. Inclusive eu falei aqui na ocasião que estava investindo em renda fixa americana para criar um caixa em dólar para uma viagem internacional que eu quero fazer. Uma viagem com a minha esposa. Essa é uma viagem de muitas outras que pretendo fazer. Uma vez que agora tenho mais tempo, não trabalho mais de carteira assinada como fazia até o ano passado, não preciso mais sair todo dia para trabalhar, hoje posso determinar exatamente o dia e o horário que vou trabalhar. E é claro, essa é uma grande vantagem de quem tem o hábito de poupar e investir seu dinheiro e se planejar para o futuro. Geralmente quem busca investimento de renda fixa busca também por mais segurança. São investidores, na grande maioria, mais conservadores que buscam através desse recurso investido, desse recurso financeiro, menor oscilação, menor volatilidade, que geralmente se verifica no mercado de renda variável. E sim, de fato, você encontra esse comportamento mais tranquilo na renda fixa. E quando falamos de mais segurança, a renda fixa americana é um dos investimentos mais seguros do mundo. Muitas pessoas me perguntaram aqui nos comentários qual seria o retorno desses investimentos dolarizados. Quais seriam esses ETFs de renda fixa e qual o retorno deles? Bom, eu vou te mostrar o resultado de uma pesquisa recente sobre três ETFs. Lembrando que após a quinta queda consecutiva da Selic aqui no Brasil e os juros se mantendo em patamares historicamente elevados nos Estados Unidos, entre 5,25% e 5,5% ao ano, os ETFs de renda fixa lá fora continuam sendo bastante interessantes, principalmente para quem busca segurança ao investir e diversificar seu patrimônio. Bom, agora eu vou te mostrar os dividendos de janeiro de 2024 de três ETFs. Três ETFs de renda fixa reconhecidos no mercado, de acordo com a BlackRock e SPDR. O primeiro é o de código TFLO, dividend yield de 5,40%. O segundo é o ETF de código BIL, com dividend yield de 5,19%. E o terceiro ETF é o ETF de código SGOV, de dividend yield de 5,16%. Sobre mais detalhes de cada um desses ETFs. O ETF de código TFMO é um ETF composto por títulos de tesouro dos Estados Unidos, com taxas de juros flutuantes, oferecendo proteção contra o aumento da taxa de juros. O ETF de código BIL é composto por títulos de tesouro dos Estados Unidos, com vencimento entre 1 e 3 meses, oferecendo então liquidez e baixo risco. O ETF de código SGOV é composto por títulos de tesouro americano protegidos contra a inflação, com vencimento em até 5 anos, oferecendo também proteção contra a inflação. Para você começar a investir, é muito simples. Você precisará de uma conta global, e a conta da NOMAD é a conta que eu uso. A NOMAD, como várias vezes já falei aqui, é uma conta global que permite você fazer investimento no exterior a partir de 1 dólar, e sem taxa de corretagem. A conta também não tem taxa de abertura e nem taxa de manutenção mensal. E você abre conta na NOMAD em menos de 5 minutos, só utilizando o RG ou o CNH. Dependendo da sua estratégia, isso pode ser um bom momento para você manter uma parte do seu patrimônio dolarizado. E com uma conta na NOMAD, você pode começar a dolarizar o seu dinheiro. E olha, eu tenho um presente para você, hein? Abra uma conta da NOMAD com o meu código de convidado, Bruno M, e ganhe até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio. Quem sabe no próximo carnaval você já vai ter uma conta aí dolarizada, com investimentos dolarizados, permitindo com muito mais facilidade você viajar para o exterior no próximo carnaval. Se você quiser, é claro, né? Grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho